Música A porta desse encontro aqui já na zona sul ali, próximo aqui já a geumatina onde o Bilar que estava foi pego com uma bateria. As informações aqui na residência dele tem uma arma de fogo, um revólver 38 e os policiais agora estão aqui no local para ver se realmente localiza essa arma, já que ele se encontra no flagrante no momento que ele estava furtando as baterias aqui nas proximidades. O dono dessa bateria aqui disse que é dele, eu trabalhava só o bandido, agora toda vez que a polícia pega a arma eu vou ter que entregar a arma, que não trava com a arma não. Mas é a tua mãe disse que tu andava com a arma junto com o outro? Arma? Sim. A minha arma é Deus cara. Cadê vocês entraram na minha casa e acharam a arma? Aí entra lá de novo. Mas ela foi presa um bocado de vez, né? Sim. Não tem uma passagem para a polícia, eu que pago o salário da polícia. Tu paga o salário da polícia? Eu pago meus impostos. Nós fomos acionados via Copom, que a vítima lá, segundo que ele tinha feito lá um trabalho e a vítima sentiu falta dessas baterias lá. Mas ele disse que essas baterias ele comprou, não é daquele local que ele trouxe as baterias. Segundo ele, fez um serviço para um terceiro e foi pago com essas baterias. O problema é que ele não disse quem pagou ele com essas baterias. E aí o dono reconheceu as baterias? Reconheci. Ele foi vender no local lá, o próprio dono, o dono reconheceu as baterias. Ah, quer dizer que ele foi vender as baterias para o próprio rapaz lá? O próprio dono, sim. O próprio dono das baterias? A bateria. Que a gente recebe aqui mais um flagrante do Repórter 10. .